E aí gente, tem mais um vídeo aqui e não pode pedir, eu vou ter que pedir né, se inscreve no canal, dá o joinha, já se inscreve no canal por favor, quantos você aperta? De 10 likes, vai 10 likes, 10 likes, já se inscreve no canal se você não tem inscrito, atingir o joinha, dá as notificações e vamos lá, hoje nós vamos jogar Morde, Morde, gente, vamos jogar Morde. Gente, ficou, gente, eu vou pôr no morde e aí eu boto o cubo, gente, já carregou aqui, eu mudei de carinha né, porque aquilo tá muito feio pra mim, vamos lá, eu tô juntando muito dinheiro gente, agora. Gente, eu tô aqui né, jogando Morde pra vocês, pra vocês, não deixa aquele joinha boladão pra mim, por favor, deixa joinha e se inscreve no canal, gente, o portanto se inscreve no canal e dá o joinha, é só isso, não vai custar nada da sua vida, não vai custar nadinha da sua vida, quando começar a partida eu vou, com vocês, gente, já voltei, eu sou inocente, sempre que inocente, eu não tenho sorte de xerife, gente, eu gosto de xerife, tá bom, gente? Vamos lá, que lindo, nós estamos bem aqui, pegar só dinheiro gente, deixa o Morde ir pra lá. Gente, a gravação vai ficar ruim, porque meus pezinhos ficam fazendo barulho, não sei porquê, vou arrumar isso. Vai, 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 os caras lá do tupico não morrem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Se esconde, se esconde Gente, se esconde Matou, matou Olha, gente Esquece Olha, gente Ganhamos, gente Ganhamos, ganhamos Ganhamos Deixa eu ver quanto é o dinheiro Já vou fazer 400 Eu quero comprar essa dancinha aqui, gente Aqui, ó Quero comprar, deixa o XP passar Passar logo XP Aqui, eu quero comprar essa dancinha O Deb Tá bom, gente Eu não tenho nada de diamante Mas também Gente, eu vou fazer Duas rodadas aqui pra vocês agora Quando começar eu volto com vocês Seis E aí, gente Eu já voltei Eu sou xerife É inocente, gente Eu sou burro Eu sou muito burro Eu sou burro Eu sou burro Olha que eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro E, gente... Eu sou bull, mano. Eu falei que eu era xerife. Gente, quando voltar a partida, eu volto com vocês. Gente, já voltei. Eu sou quem? Inocente. 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 Eu sou inocente. Tem que pegar a moeda. Tem que pegar a moeda. Já falta 10 para me completar 700. E 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 6. 7. 7. 8. 8. subiu uma só falta só faltava um 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 Gente, os dois se mataram aqui, né? E vai botar a partida, eu não preciso nem pausar. Inocente. Eu sempre vou inocente. De jeito que eu falo, eu sempre vou inocente. Pegar essa moeda, pegar essa moeda. Pegar esse grinchete aqui. Ai, gente, ai, gente, ai, gente. Gente, esse é o último vídeo. Depois eu vou encerrar o vídeo pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Poxa, eu tô perto da morde. Matou. Gente, já acabou a partida. E... Gente, falou. Tchau, gente. Tchau.